Quando você pensar em desistir, eu não vou deixar. E quando você passa por situações onde você sente que falhou em alguma coisa, essa cobrança, ela é natural dentro da vida do ser humano. Só que isso só vai te fazer bem, mano, se você contornar essa história. Se você não contornar essa história, você vai continuar sendo o mesmo Zé Mané de sempre. O que eu te digo aqui agora? Foda-se os resultados. O importante é você subir degrau por degrau e não importa o jeito. Importa a entrega, o suor e o sangue que você se dedica para isso, perante a Deus e as suas vontades. O objetivo principal de tudo isso é você conjugar a sua maior disciplina, a sua total adversidade. Porque aquilo que você conhece dentro da sua rotina, você já tem habilidades para aquilo. Agora, quando você tem, de repente, hábitos ruins dentro de tudo isso, o grito disso é o que é mais valioso. Então, o que as pessoas não conseguem fazer. É driblar aquilo que vai te perguntar pra você. Quando você tem carência, quando você tem tristeza, quando você olha pra alguma coisa e fala, puta, não vai dar, não vai dar o cacete, não. Se você tem o objetivo de comprar um celular novo, você vai até esse objetivo. Se tem o objetivo de ter uma tua casa própria, você tem que se abdicar de várias coisas pra chegar até esse objetivo. E não importa o tempo que você vai levar, não importa aquilo que você faz todos os dias, um tempinho pra chegar até tal objetivo. Bom dia, um sábado, a academia abriu duas horas atrás. A gente foi treinar a meio-dia. Eu lembro quando se fosse, óbvio, no sol, velho, o sol, nossa, de arrebentar. A gente entrou, isso foi antes do meu primeiro campeonato. Foi antes do meu trânsito. A gente entrou na academia e ele falou, velho, você já foi num... Buscou o seu limite, o seu máximo. Falei, mano, eu acho que já. Ele falou, velho, hoje nós vamos até decimais. E a gente começou a treinar, treinar, treinar. Depois de 10 séries de agachamento pesado, eu saí do agachamento, a gente encostou num aparelho assim, pra fazer isometria. Eu agachei aqui, assim, ó. Eu agachei aqui, ele na minha frente, com o pé pro meu evento deslizar. Fechei o olho, e ele começou a contar, falar tudo que eu poderia conquistar se eu fosse forte. Se eu brindasse na minha mente pra esquecer tudo que é dor, tudo que é adversidade, todos os obstáculos. Pra eu ultrapassar isso de modo natural. E essa conversa, trouxe em outros meio. Eu na isometria, depois de 10 séries de agachamento. Ele falou, tudo que eu poderia conquistar, o meu maior sonho dentro do escuturo, era dar uma casa pra minha mãe. E nesse dia foi que ele colocou, e plantou mais isso na minha mente. Ele falou, quanto mais tempo você ficar aqui, mais residente a dor você vai ser, mais longe você vai chegar. Porque a dor, a única coisa que a gente vai fazer, vai te impedir de chegar no seu objetivo. e nisso a gente ficou lá 6 minutos e meio. Ele falou que eu fiquei roxo, branco, azul, todas as coisas. E depois disso a minha mente me transformou. Depois disso, as minhas dores, demoravam muito mais pra chegar. Sabe? Por isso que eu sempre, sempre fui atrás demais. Sempre me desafiei, igual na minha família. E é isso que faz o elenco, sabe? Eu nunca quero fazer um treino, hoje, igual foi semana passada. Hoje tem que ser o melhor, que foi o melhor que você não alcançava. E assim por diante. Eu não posso comer de perna, você pode ter certeza que vai ser melhor que eles. E assim por diante. Acredita que metas e objetivos em sua vida é o que te move. Se você não estabelece metas, se você não estabelece pontos a serem alcançados, você empurra a tua vida, você vai levando. Só que os anos passam e os seus objetivos não chegam. Eu não estou falando só do esporte, tá, gente? O esporte é uma das coisas que operam em nossa vida. Estou falando em tudo. Estou falando na profissão, na tua vida familiar, na tua vida pessoal, na tua relação com as pessoas que você ama, amigos, família. Se você tem como objetivo a melhoria constante, como eu tenho, coloca metas em sua vida. Toda vez que você acordar de manhã com aquela sensação de autopiedade, horrorosa, cuidado, autopiedade leva você para o buraco. O bicho começa a pegar na faculdade, aí você fala, eu não estou entendendo a matéria, o professor é ruim, não consigo assimilar tudo, é muita coisa para mim. Ah, gente, para. Muita coisa. É fácil. Você começa uma dieta e começa com as frases. Eu não estou aguentando de fome, eu estou passando mal, estou com fraqueza, estou com tontura. Frases de autopiedade de pessoa fraca. Problema sério de verdade, problema de saúde. Contigo, com alguém da sua família. Tem uma funcionária na fábrica, um doce de pessoa. Mãe dela no estágio muito avançado de câncer e ela ainda mantém o mesmo sorriso. Sofrendo por dentro absurdamente, não vê a mãe naquela situação e não poder ajudá-la, mas mantendo a esperança e a doçura com uma pessoa. Use o exemplo dessas pessoas para a tua vida. A CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto